Hello, my little students! How are you? Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai lembrar, né, pra alguns de vocês e pra outros a gente vai aprender sobre os pets. Quem lembra dos pets? That's it! Vamos ver então um pouquinho sobre os pets. Vamos aprender a falar eles em inglês. Primeiro vamos falar esta aqui, né, então falem comigo. Pets. Vocês falaram? Vamos mais uma vez. Pets. Ah, agora eu escutei. Puppy. Puppy. Olha que coisinha fofa, olha que coisinha linda. Puppy é o filhotinho de cachorro. Então filhote de cachorro em inglês a gente fala puppy. Fale comigo, puppy. Very good. Dog. 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 É o cachorro, né, então. Puppy é o filhote, dog é o cachorro. Kitty. Kitty. Very good. Assim como puppy é o filhote de cachorro, Kitty é o filhotinho de gato. Coisa mais fofa. Opa, passou. Cat. 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 Cat, então, pipo, é o gato, né. Então só aí lembrando. Puppy é o filhote de cachorro. Dog é o cachorro. Kitty é o filhote de gato. Cat é o gato. Vamos continuando aqui. Vamos continuando aqui. Bird. Bird. Quem aí tem bird em casa e fala eu. Eu não tenho. Very good. Hamster. Hamster. Então hamster é o hamster. Ah, pulamos uma ali. Fish. Fish. Fish é o peixinho. Quem tem peixinho em casa? Meu pai tem peixinho em casa. Tem um acorde lá embaixo. Depois eu gravo pra mostrar pra vocês. Beleza? Agora sim. Rabbit. Rabbit. Rabbit é o nosso coelho, né. O coelhinho. Turtle. Turtle. Turtle, então, é a tartaruga. Ok? Vocês estão falando comigo, né? Ou sou eu que estou falando? Vamos mais uma vez, então. Quem não estava falando comigo, agora fala comigo. Quem ainda estava falando, continua falando junto comigo. Beleza? Então vamos lá. De novo. Pets. Pets. Puppy. Puppy. Dog. Dog. Kitty. Kitty. Cat. Cat. Bird. Bird. bird, fish, fish, hamster, hamster, rabbit, rabbit, and turtle, turtle, very good people. Seguinte, na lição de hoje, nessa atividade, a gente aprende o verbo to love e o verbo to want. To love quer dizer amar. Quando você ama alguma coisa, você pode dizer I love, ok? Por exemplo, I love my dog. Eu amo meu cachorro. I love my turtle. Eu amo minha tartaruga, ok? E quando você diz I want, você quer dizer eu quero. To want quer dizer querer. Então, I want. I want a dog. I want a cat. Eu quero um cachorro. Eu quero um gato. Alright? Tranquilo então, people? Seguinte, depois eu vou mandar um desafio, né, que eu também vou gravar aqui em casa, que vocês aí que tem pets em casa, né, pros alunos que tem pets em casa, tem que pegar o pet ali, né, conversar com ele, pedir pra ele gravar junto com vocês e gravar um videozinho com ele dizendo I love my, né, eu amo meu, I love my, e o pet que vocês têm. Dog, cat, kitty, puppy, enfim, é só lembrar dos pets que a gente viu aqui, beleza? E quem não tem pet em casa, não tem problema, vai participar também, porque vocês vão ter que fazer um desenho do pet que vocês querem ter. Então, se vocês quiserem ter um cachorro, por exemplo, ou um gato, ou um bird, enfim, façam um desenho bem bonito, bem colorido, e daí vocês seguram o desenho com vocês, né, e pedem ajuda ali do papai e da mamãe pra gravar um video dizendo I want a, eu quero um, I want a, I want a dog, I want a cat, e assim por diante. Beleza então, people? Thank you so much for watching, obrigado por assistir, podem assistir quantas vezes quiserem, e depois eu vou mandar um videozinho aqui no grupo também, com o meu desafio, que eu vou falar que eu vou pegar os meus cachorros, e as minhas tartarugas, e os peixinhos também, pra gravar os animais que eu tenho. Beleza? Obrigado pessoal, até mais!